Mais um vídeo de unbox de vinil, tenho aqui lacradinho esse vinil do Queen Gritted Seats Eu comprei recentemente, aliás se vocês quiserem saber onde eu comprei, eu comprei pela Amazon Uma promoção bem interessante e se ainda estiver disponível, vou deixar o link direto desse produto Aqui embaixo na descrição do vídeo, então vou abrir junto com vocês, mostrar um trechinho Ver o que compila esse Queen, enfim, vamos conferir Eu sou o Fábio e esse é o Rockzaço E aí, se você está chegando agora, se inscreva no canal do Rockzaço O canal ele é novo, ele precisa da ajuda de todos para aumentar o número de inscritos Tem também nosso Instagram, o arroba Rockzaço E o grupo no WhatsApp, tem uma galera bem legal que a gente troca uma ideia sobre Rock O convite vai estar aqui embaixo, na descrição também Então, vamos abrir? Então, antes de eu abrir ele, vamos ver essa etiquetinha Fala aqui One of the world's best-selling albums of all time 180 gramas É um vinil duplo, é black, né, versão comum Half-speed mastered at the Abbey Road Studios Então, tá aqui, ó, ele tá lacradão Deixa eu abrir, pra gente ver Então, tá aqui, galera Queen Gritted Seats Com a formação aqui da banda Eles fizeram esse lance, né, pra ficar como se fosse meio tridimensional Pra dar um aspecto, um layout diferenciado Só que deu até uma deformada Mas é o que tinha na época, né Afinal, isso aqui é a primeira coletânea da banda Que foi lançada em novembro de 1981 E curiosidade, o álbum, ele é o mais vendido em toda a carreira do Queen E o mais vendido da história do Reino Unido E o álbum, ele voltou das paradas britânicas após o filme Bohemia Rhapsody Então, teve todo aquele sucesso, né A lateral dele Ele é duplo, como a gente pode ver Já, já a gente vai conferir Temos aqui, deixa eu aproximar Pra visualizar melhor Temos aqui todos os integrantes Da banda Bem simples Sitezinho aqui embaixo também, ó E temos aqui Como é um vinil duplo, né Nós temos quatro lados Aqui Uma curiosidade As versões de alguns países Inclusive do Brasil Não é essa, né Mas, inclusive, a versão lançada aqui Eles têm a faixa Love of My Life ao vivo No lugar da faixa número 15 Da Seven Seas of Ryan Então, tem esse diferencial Eu iria preferir a Love of My Life ao vivo Mas, infelizmente, não é o caso Dessa versão aqui Que eu tenho Então, temos aqui, ó No lado 1 Bohemia Rapzold Another Only Beats The Dust Killer Queen Fat Bottomed Girls No Side 2 Nós temos Bicycle Race You're My Best Friend Don't Stop Me Now Save Me E agora aqui Do lado 3 Crazy Little Thing Call of Love Somebody to Love Now I'm Here Good Old Fashioned Lover Boy E no último Play The Game Flash Seven Seas of Ryan E We Will Rock You Com a We Are The Champions Então, aqui aborda diversos álbuns Da banda Queen Pra vocês terem uma ideia, ó Nós temos o álbum aqui A Night at the Opera Com duas músicas O The Game Que é o campeão Com cinco músicas Aqui nessa coletânea Tem o Share Hat Attack Com duas músicas O Jazz Tem três músicas aqui E o News of the World Tem duas músicas Agora com uma música A gente tem O A Day At The Races O Flash Gordon E o Queen 2 Então vamos abrir Vamos ver ele aqui Como que é a parte interna Desse vinilzão Olha só que bonito Ah, esse aqui Eu vou ter que aproximar Pra vocês verem melhor Tá meio um farol de trem ali, né Temos aqui alguns álbuns, ó Algum Algumas fotos de shows De turnê também Olha que interessante Mostrando mais outras Embaixo tem a legenda De cada uma Com o ano Olha essa foto Que legal Isso que é legal do vinil, né Uma qualidade legal Uma qualidade grande Dá pra você ficar Analisando Essas imagens Bem legal mesmo Olha só Com o Flash Gordon Aqui embaixo A Day At The Races Álbum de 1976 Mais alguns shows Muito louco, né? Vamos tirar aqui o vinil Esse primeiro Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui dentro Não Vou deixar aqui de lado, ó Olha que legal Temos aqui Algumas imagens Com um textinho Aqui também, ó Falando um pouquinho Da data correta Vou tirar Vinil simples Black É uma grudada Aqui, viu? Eu vou tirar Colocar Aquele plastiquinho Meio pesado Olha só Queen Dá uma limpadinha nele Antes de colocar pra ouvir Não tá empenado Nada Vamos ver o outro Tá aqui Lá Somebody to love Mostrando aqui também Mais algumas imagens Com textos Esse daqui Ficou um belo tempo Vendendo na Amazon Um precinho legal Acho que agora Tá esgotado Flash Queen Play The Game E é isso Fazer o seguinte Colocar pra rodar Já volto aqui Colocar pra rodar Amém. 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 Bom, então é isso pessoal, uma coletânea sensacional da banda Queen. Se você não quiser comprar todos os álbuns, né, fazer igual a mim, afinal de contas, pegar todos os álbuns de todas as bandas que você gosta, principalmente nessa versão vinil, não é uma tarefa fácil em relação ao preço e também a dificuldade de você achar, tem muitos esgotados. Então, eu acho que encaixou legal essa coletânea específica, dupla com o melhor do Queen. É claro que tem outras músicas que eu gostaria que estivesse aqui nessa coletânea, mas não está. Mas vale a pena sim você adquirir, ó. Olha aqui, esse do Queen. Vai acrescentar aí muito na sua coleção. Estou satisfeito de ter apenas esse nessa versão vinil. Recomendo aí a todos, achei show de bola. Até isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você curte esse álbum do Queen, se você tem todos os álbuns, se você costuma colecionar essas coletâneas, qual versão você tem em CD, em vinil. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal do Rocks Aço. Afinal de contas, não vamos deixar o Rock morrer. Até a próxima, valeu! Até a próxima, valeu!